E o professor Nuvunga, só uma chega factual ao facto da semana do professor Nuvunga, porque ele também já me fez isso, o montante dispendido para, aliás, anunciado, não corresponde apenas para a construção de casa, corresponde à construção, aliás, para custear, portanto, construção de casa, sim, e todos os custos inerentes à compensação da família, inclusive ao transporte de animais destas famílias reassentadas. Então, houve uma desinformação ao ter-se anunciado que aquelas casas custavam, no total, 338 milhões de meticais, quando, na verdade, aquele era o montante todo para o processo de reassentamento, que incluía a construção daquela mesma casa, o reassentamento, inclusive um sustento das famílias reassentadas por seis meses. Então, aquela casa custa outro, tem o seu custo próprio. Todavia, voltando para o meu facto da semana, é para falar da comercialização agrícola, campanha da comercialização agrícola, por um motivo muito específico. O motivo é que a campanha de comercialização agrícola simboliza o momento para que cada agricultor, cada camponês, colhe o que plantou, ou beneficie-se do que plantou. Neste momento, o governo de Moçambique, através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, está a fazer um gigantesco investimento, quase que a duplicar e a triplicar em termos de investimento, nos insumos, nas famílias abrangidas, nas sementes, nas alfaias agrícolas, inclusive também na disponibilização, inclusive de tratores, etc., etc., numa abordagem integrada, consignada no sustento. E os resultados começam a surgir. Por exemplo, na província de Gaza, a produção de arroz superou as expectativas e bateu o recorde, desde o tempo colonial, inclusive, até agora. O que é importante, neste momento, é garantir os mercados para que esta produção depois não apodreça ou, eventualmente, não seja comprada, digamos assim, a preço de banana. E por falar, por último, falar do preço de banana, quero me referir também e chamar a atenção para que as entidades do Estado redobrem os esforços para a fiscalização dos estrangeiros que, adentrando-se às zonas recônditas e rurais quase que inacessíveis, vão comprando os produtos aos agricultores a preço de banana para o especular cá e, principalmente, nas chamadas culturas de rendimento como o caju, feijão-boe, gergelim, entre outros. E, portanto, julgo que, e quem é agricultor e quem está familiarizado com este negócio, percebe, tem sido extremamente constrangedor e até injusto que os agricultores, depois de produzirem, venham estes candongueiros vindos do exterior e, através de uma teia criminosa bem conhecida que deve ser combatida, comprar ao agricultor os seus produtos a preço de banana, até chantageando-o, porque tiram o proveito da descontinuidade do território, da assimetria da informação para extortir isto. E, ainda bem, que, através do sustento, através dos projetos de estradas rurais e essa perspectiva integrada de desenvolvimento, é importante acelerar isto, a implantação e a construção das estradas e, também, o Estado deve estar presente, principalmente neste momento onde o agricultor, finalmente, precisa de ter dinheiro. Porque, se não ter dinheiro, e se continuar assim, continuaremos sempre a navegar naquilo que se diz da armadilha da pobreza. Muito obrigado.